Ana, juro-te que não está ninguém ali no quarto laranja, Ana, embora. Está boé frio aqui, Ana. Eu e a Flávia não deixá-me, está-me embora, maluca. E não vale a pena chorar, esquece. Isto é o que eles querem, isto é o que eles querem. E não vais ficar, vais lavar a carinha, e vais ficar outra vez nova. E com atitude, não há pompa malucos. Direto esquerda da atreverta, pemba, 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 e eles vão ao tapete. Anda lá, não há pompa malucos, estamos juntos. Caga nisso. Ora, isto só é bom, isto só é bom para tu abrir os olhos. É só é bom para tu abrir os olhos, vê lá. Ele não aguentou com esta brincadeira, e é só teu amigo, imagina se namorasse. Brincadeira, ele não queria ver aquele tipo, isto não é verdade, ele é estúpido ou é o quê? Caga nisso. Eu acho que ele está a exagerar... Está aqui a fazer filmes? Eu acho que ele está a exagerar, é a brava, mas caga nisso. Ana lá para dentro. Ana. Não quero. Anda, anda para a cabana. Anda lá. Não quero. Não querem lá para dentro, eu estou a ficar passada. Ana embora. Porquê? Porquê que eu continuo me aproximando dele? Diz-me para isto? Tipo, é isso que ele tem que ver. Eu não falei, sei que ele é possessivo. Tu recebeste os aviões e mesmo assim não te afoçaste-se dele. E ele agora não sabe bem que estávamos aqui. E ele agora podia. Ele agora sabe que está toda a gente contra mim. E mesmo assim nunca falar comigo. Isto é alguém. Eu fui contra todos, estou lá fora. E ele não vai contra medo, sei que estão aqui. Ele é meio choneio da cabeça, eu já vi. E ele tanto está bem que de repente atrofia do cérebro. E eu não percebo aquele chaval. Anda lá para dentro. Não quero, não quero. Anda que está bem frio aqui, miúda. Vai tu. Vou ficar constipado por tua causa. Vai tu, Besto. Vai tu. Eu não quero. Anda lá. Eu não tenho frio nenhum. Eu estou mais do que quente. Eu quero estar aqui. Então vou buscar um casaco. Fica lá. Vai. E também é... Eu não sei, é, sim. E a gente agora não vai whether é que o Rainas está abolindo? Não, é anotaqueante. E assim guardar apos��라고요. É, ées, vou-te. É, é um delim $000. Que Deus puxaria por lá. Eu não dê mais um dano. E aí está lá com Join us. O que é que ela está a dizer? É, tu és grande. Bé és grande, levanta-te para cima. Esta é a voz. Dirijam-se todos imediatamente ao interior da casa e fechem as portas. Não há nada. Estava a dizer, Bé és grande, levanta-te para cima. Não, estou a fazer, eu estou a fazer. O que é que está a dizer? O que é que está a dizer? Apenas as pessoas sabem as coisas. Estás a ver? Bé és grande, manda-te para cima. Levanta-te para cima. Eu quero estar sozinha. Vai à casa do banho, chora um bocadinho a casa do banho. Estás a olhar para mim? Bé, tu não pode ser que ir lá para mim. Deixa-me ir para aquele linho, eu vou para o linho. Deixa-me, deixa-me, por favor. Está a olhar para mim, é que eles veem que eu sou fã. Eles querem isto, eles querem que eu chore. Está ali toda a gente, Bé. Anda cá, não podemos estar aqui, Bé. Oh, miúda! Deixa-se calar-me, deixa-me... 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 Deixa-se calar... Estás a entrar em mim, Espírito, não podes ficar assim... Ah, galera, há para ali com aquela cara toda com todos os contentes, o pé da Cristiana, todos ali, eu não quero... E tu não tens de ser forte? Não tens de ser forte, miúda? Bem, vai-te aí. Tendo maluco. Obrigado! Este é o dos. Dirijam-se imediatamente ao interior da casa. Fechem as portas. As ordens são para cumprir. Anda lá. Anda para cada lado.